Voltamos com mais boletim e os moradores da ocupação Novo Almencer prometem resistir a reintegração de posse marcada para o dia 4 de julho. Mas antes disso, eles esperam conseguir na justiça o direito a moradias populares. Vamos entrar com o pedido de revogação da liminar de reintegração de posse, uma vez que se a população sair daqui, não vai haver como cumprir a decisão liminar em favor desse pessoal. Então, para preservar a força da decisão judicial da terceira vara cível, há necessidade de se revogar e se eliminar e, consequentemente, de suspender o processo. De 1º a 6 de julho, na Praça General Valadão, o SEBRAE vai realizar mais uma semana do microempreendedor individual. Este ano o evento tem como foco as orientações e capacitações gratuitas a todos os que já deixaram em formalidade e ainda promover a formalização de todos que desejam legalizar o negócio. Por enquanto é só, mas a gente volta já já. Não saia daí! Aplausos 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 Aplausos